Quer dizer então que você atualizou o Windows e ficou aterrorizado com uma barra de tarefas gigantesca e com o fato de não poder mudar a posição dela? Bem-vindo ao Windows 11, meus amigos. Mas calma que, como sempre, eu tô aqui pra te ajudar, não é mesmo? Seja bem-vindo ao canal Winchester, canal focado em Windows, onde você encontra diversas dicas pra melhorar muito a sua produtividade com o sistema. Se você usa o Windows, te convido a se inscrever aqui e acompanhar o nosso conteúdo. Mas claro, pra você se inscrever, eu tenho que te convencer a isso, não é mesmo? Então vamos lá pra nossa dica de hoje, vamos resolver essa palhaçada aí dessa barra de tarefas. A primeira coisa que você tem que saber é, a barra de tarefas não é tão grande assim, tá? Claro, ela é sim maior que as versões anteriores do Windows, mas você já parou pra pensar, quão exatamente ela é maior? 5 centímetros? 1 polegada? 50 pixels? Bom, se a gente usar a régua do Power Toys, que a gente já mostrou aí no canal anteriormente, a gente consegue ver que a barra de tarefas do Windows 10 tem apenas 40 pixels. Mas e do Windows 11? Você chuta qual o tamanho? Ao medir aqui com a mesma régua, a gente pode ver que a barra do Windows 11 tem apenas 47 pixels. Ou seja, 7 pixels a mais. Olhando assim, não parece tão grande assim, não é mesmo? Ainda mais que um monitor tradicional hoje em dia, tem em média 1080 pixels de altura. Mas então, por que tanta gente reclama disso? Bom, acontece que no Windows 10 você tem essa opção aqui, que permite você exibir ícones pequenos, e com ela a barra de tarefas vai ficar com apenas 30 pixels. E essa opção aí, por enquanto, não existe no Windows 11, já que ela foi completamente refeita do zero pra essa versão, e alguns recursos ficaram ausentes, pelo menos nessa primeira versão. Com a Microsoft argumentando que poucos usuários usam isso, e que os pedidos pra isso voltar não são tão grandes assim. Portanto, não é uma prioridade dentro da empresa. Olha só o que Tali Roth, diretor de produtos na Microsoft, explicou uma sessão de perguntas e respostas no canal da Microsoft. Quando se trata de algo como poder mudar a taskbar em diferentes lugares, tem um número de desafios com isso. Quando você pensa em ter a taskbar na esquerda ou na esquerda, tudo de repente, o refluxo e o trabalho que todos os apps têm que fazer para poder ter uma experiência maravilhosa em esses espaços, é muito grande. E quando nós olhamos os dados, Se um dos diretores da Microsoft está falando, quem soou pra legal, não é mesmo? Mas se parar pra pensar, de fato deve ser uma parcela muito pequena de usuários que usam uma barra de tarefas pequenininha daquele jeito. Até porque, como vocês viram no início, ela não é a opção padrão do sistema, então é de se esperar que a maioria dos usuários comuns, que representa a esmagadora maioria dos usuários, nem sequer acesse esse menu para ver que tinha essa opção. E outra, que mesmo que a gente encontre nas redes sociais um movimento até que bem considerável solicitando esse recurso de volta, não é reclamando no Twitter que a Microsoft vai te ouvir, tá? Ela tem seu canal principal de coleta de dados através do Feedback Hub. Eu aposto que poucos são os usuários que reportam esse desejo por lá. Portanto, a Microsoft realmente tem razão quando diz que as solicitações disso são baixas, portanto não são prioridade. Se você quiser saber como enviar corretamente uma solicitação de recursos para a Microsoft, comenta embaixo que eu posso tentar fazer um vídeo só sobre isso. Mas, anyway, vamos lá então resolver a gente mesmo esse problema enquanto a Microsoft não resolve para a gente. Infelizmente, existem várias opções no mercado. Tem o Open Shell, tem o Start Eleven, tem o Start All Back. Mas todos esses aí não são tão bons assim, são pagos, já tem vídeo aos montes por aí e vocês sabem que eu não sou de fazer a mesma coisa com todo mundo, não é mesmo? Se eu trago vídeo para vocês, é porque eu tenho uma solução melhores que ninguém está falando por aí. Então aqui vai dois aplicativos que estão fora do radar de todo mundo, mas que são tão bons quanto esses que citei e o melhor de tudo, são gratuitos. O primeiro deles é o Windyhawk. Ele é um software open source que conta com diversos mods para modificar o sistema. Inclusive, ele até permite que outros desenvolvedores adicionem mods a ele. Aqui tem muita coisa legal, mas quatro deles são os que realmente interessam para a gente nesse momento. O primeiro é o Taskbar Labels, que permite exibir por extenso o nome do aplicativo aberto, algo que facilita identificar mais facilmente o que está minimizado na baixa de tarefas. Basta clicar em detalhes e depois em install e pronto, a modificação já vai estar funcionando. Outro que pode ser bem útil é esse aqui que permite desagrupar os aplicativos. Assim você consegue ter um ícone na baixa de tarefas para cada janela aberta, mesmo que elas pertencem ao mesmo aplicativo. Qualquer um dos mods instalados por ele pode ser habilitado ou desabilitado a qualquer momento, requerendo apenas que você reinicie o processo do explorador de arquivos lá no gerenciador de tarefas. E com isso as alterações vão entrar em vigor. Mas o que a gente quer é diminuir a barra de tarefas, certo? Para isso, a gente pode utilizar o Large Taskbar Icons, que apesar do nome sugerir que ele apenas aumenta o tamanho dos ícones, na verdade ele vai muito além disso. Ao acessar a aba de configurações, você verá que é possível escolher exatamente qual o tamanho dos ícones e também da barra de tarefas. Se a gente colocar o tamanho 40 na barra, ela vai ficar exatamente do mesmo tamanho da barra de tarefas do Windows 10. E se colocarmos 30, ela vai ficar naquele tamanho reduzido dela. E o melhor de tudo, é que ao contrário daqueles outros aplicativos que eu citei anteriormente, esse aqui não vai quebrar o relógio de sistema, tá? Vai manter ele sempre dentro do espaço original. Mas é claro que aqui também tem um mod que permite personalizar o relógio, permitindo que você deixe ele do formato que for mais conveniente para você, exibindo segundos, dias, semanas e até mesmo uma frase personalizada qualquer. E ó, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que só esse aplicativo aí já vale sua inscrição aqui embaixo, hein? Se essa dica aí te surpreendeu, é porque você não faz ideia de todas as outras coisas que eu já mostrei no canal e de todas as outras coisas que ainda estão por vir. Então se inscreve aí que eu te garanto que você não vai se arrepender. Mas eu disse que tinha dois aplicativos para te passar, né? E esse primeiro vai resolver bem seus problemas, caso o tamanho ou formato dos ícones da barra de tarefas que estavam te incomodando. Agora, se você quer mover a barra de tarefas para outros lugares na tela, aí você vai ter que utilizar o Explorer Patcher. Ele é um dos aplicativos que compõem aquele projeto chamado Rectify Eleven, que eu já trouxe no canal e que tem o objetivo de consertar as inconsistências de interface do Windows 11. Se você não viu o vídeo sobre ele, eu vou deixar ele aqui na descrição para você dar uma olhada depois, porque vale muito a pena. Quando você instalar ele, a sua barra de tarefas vai virar a barra de tarefas do Windows 10. Por padrão, é isso que ele faz e vai trazer junto todos os recursos da versão anterior do sistema, mas com algumas adições aqui e ali muito legais. Ao acessar as propriedades, você terá essa opção aqui que permite posicionar a barra no local que você desejar. Bastando escolher o que prefere e clicar em reiniciar Explorer. E pronto, a barra de tarefas está no seu lugar favorito. Seja ele nas laterais, esquerda, direita ou no topo da tela. Tanto faz. Se o que te incomoda ter esse espaço pouco aproveitado no canto esquerdo da barra, você pode usar ele também para deixar todos os ícones de aplicativos centralizados, mais os ícones do sistema, como o menu iniciar e o ícone de pesquisa, à esquerda. E se o seu problema aqui é com o menu iniciar, você pode, por exemplo, esconder a lista de recomendações. Assim, todo o espaço do menu iniciar pode ser aproveitado para você fixar ainda mais aplicativos. Ou, se preferir, você pode trazer de volta o menu iniciar dos meus 10, que é o favorito de muita gente aí. Só esses recursos aí já vão resolver praticamente todos os seus problemas com a barra de tarefas, mas vale a pena dar uma fuçada aí porque tem muitas outras coisas bem legais que nem vai caber nesse vídeo aqui que esse aplicativo traz. Mas e aí, essas dicas valem ou não o seu like e inscrição aqui embaixo, hein? E ó, todos os links para esses aplicativos vão estar aqui na descrição, mas claro, você também pode utilizar o Winget para instalar pelo menos o Explorer Patch, já que o Windhawk por enquanto não está listado lá, tá? O comando para isso é o Winget install Explorer Patch do jeito que está aparecendo aí na tela. O quê? Você não sabe utilizar o Winget ainda? Cara, você está perdendo um dos recursos mais incríveis que surgiram no Windows nos últimos tempos. Ó, faz o seguinte, clica nesse link aqui que lá eu vou ensinar para vocês tudo que você tem que saber sobre essa ferramenta incrível. Clica aí que eu vou te deixar de queixo caído. Te vejo logo.